Bom pessoal, uma tática para tirar foto em campo de cobra geralmente eu uso tampa de balde, mas o que tinha aqui era um penico é uma pilota da terera debaixo do penico então quando a gente coloca assim ela costuma ficar mais calminha e aí a gente consegue bater umas fotos mais bacanas antes de soltar o indivíduo Vamos lá Sandra, levanta aí, vamos ver como é que ela tá Então gente, já ensinei a tática com o penico agora o que a gente tinha aqui era uma cobra pequena desses copinhos vamos ver se ela ficou quietinha, já tem um tempinho que ela tá aqui e vou tirar my lyrics when I perform they wonder how I stride like Larry to the ground and brought my ring I'm coni but you're good, you want the dead modern